Então vamos lá, vamos utilizar aqui, vou pegar em departamentos por exemplo, a propriedade virtual, na verdade departamento só recebe, vou pegar aqui em cidade, a propriedade virtual, ok, onde nós utilizamos para gerar um relacionamento. Então aqui vou inserir essa propriedade virtual, vou chamar aqui essa propriedade virtual do seguinte, como eu estou criando um relacionamento da minha categoria com as companhias que vão ser as distribuidoras, eu vou colocar aqui essa propriedade virtual pertence às companhias. Se for chamar aqui com o mesmo nome da tabela, não é um padrão, pode colocar qualquer nome que você queira aqui, obviamente depois vai ter que lembrar desse nome para poder traçar essa relação. Tendo feito isso, eu venho aqui em companhias e com o eCollection eu falo que ele vai receber, as companhias recebem então uma coleção de quem? De categorias, ok. E aqui eu coloco também o nome da tabela, um nome que vai dar referência a essa questão, esse é o básico, isso aqui eu já mostrei para vocês nos primeiros cursos aí de as.netmvc, onde nós precisamos de fazer os relacionamentos. Então com isso eu tenho um campo novo, que é o Company ID, que se relaciona aí com as minhas companhias, então através dessa propriedade aqui do Company. Tendo feito isso, você vai precisar compilar uma vez o seu projeto para ele gerar, colocar essa classe dentro dele para que você consiga gerar o controle baseado nessa classe, para que ele já gere as views e aquilo tudo prontinho aí para a gente. Então isso já foi explicado também e detalhado nos modos anteriores, então compila antes e depois de compilado aqui, você vai criar o controle. Pronto, compilou, mostrou aqui que compilou, não tem falha nenhuma no projeto, ok. Se tiver falha, provavelmente vai ser algum campo aqui que você vacilou, confere aí. Vem aqui dentro de controle, esse botão direito, adicionar, adiciona um novo controle baseado aqui no MVC5 Content Framework, que é o que a gente está utilizando. Manda ele adicionar, seleciona aqui na próxima janela a sua classe de categorias, então esse controle vai ser baseado no meu modelo de categorias. No meu contexto e-commerce, então aqui você vai selecionar a sua classe de contexto, a única que nós temos aí é a e-commerce, que é a classe que faz a comunicação com o nosso banco de dados. E aqui o nome do controle, que eu particularmente não mudo, ele sempre pega o nome que você coloca aqui e dá uma pluralizada nele aí. Então vou mandar adicionar, ele vai gerar aí com o scaffolding as views dentro desse controle. Então ele tem o controle e as views e os métodos dentro ali do controle, método de detalhes, de criação, deleção, tudo que eu preciso. Após ele gerar, nós já podemos aqui testar. Para isso eu vou até criar um novo menu para redirecionar para a categoria, porque até então nós não temos. Tem aqui departamento, cidade, companhia e usuários, que eu posso colocar dentro de um submenu, depois eu vou estar organizando melhor, senão não vai ter espaço daqui a pouco na nossa barra, né? Vou aguardar aqui ele carregar. Carregou. Vai com o botão direito e remove os usos desnecessários, para não ficar essas classes ali desnecessárias. Vem aqui dentro do seu layout, lá dentro da pasta shared. Ok. Vou colocar aqui, por enquanto não vou criar uma lista não, coordenada ainda não. Poderia até fazer, mas por enquanto vou deixar dessa forma. Aqui vai ser então as categorias. Ele vai para índex de qual controle? Do controle, do controle, do controle categories. Beleza, tem que ser exatamente o nome dele aqui. Eu não preciso colocar controller, né? Ele já sabe ali o que é. Vou dar aqui uma inicialização no projeto e já retomo aqui mostrando para vocês o que tem pronto até então. Então, vamos lá. Rodou aqui, né? Vamos aqui entrar em categorias. Já vou melhorar esse menu aqui. Ele deu até um erro. Deixa eu verificar aqui. Deu um erro aqui, ó. Já já ele vai retomar, né? Mostrando aqui o que aconteceu. Aconteceu dentro do controle de categorias, provavelmente na índice, no momento aqui de acessar. Então, ele fala que a coluna de descrição da tabelas é do tipo, ah, já sei, é do tipo inválido. Aconteceu isso aqui com a gente no módulo anterior. Vamos voltar aqui então para categorias. As categorias aqui, elas precisam ter, né? A descrição precisa ter um campo para que ele aceite essa chave. Ele precisa ter uma limitação, né? De... Vou até parar ele aqui, ó. Uma limitação de valor para que ele aceite ali essa chave. Então, aqui dentro dos nossos modelos, eu vou pegar, por exemplo, as companhias. Deixa eu ver se dentro de company eu cheguei a colocar. Cheguei. A limitação é justamente esse maxLength aqui, ó. Então, é obrigatório você colocar o maxLength ou uma limitação, né, em um campo String, tá? Já é como esse aqui, ó. Esse é um campo String. Esse outro não precisa porque ele é um campo inteiro. Então, eu falo que a descrição, por exemplo, dela pode ter até 100 caracteres. Ok. Só colocar o maxLength aqui, ele vai funcionar. Eu vou rodar novamente e na próxima aula a gente vai testar isso aí. Eu vou rodar novamente e na próxima aula.